Meus amores, sejam bem-vindos ao projeto Brasília 60 anos e como vocês sabem sempre antes de começar o vídeo eu dou a minha aulinha do aviãozinho que é Brasília. Eu estou aqui com o meu rascunho de sempre que vocês já conhecem e olha aqui o que nós temos aqui ó, nós temos aqui o formato de Brasília porque Juscelino Kubitschek fez Brasília no projeto de avião. Então o que nós temos aqui ó, nós temos aqui ó, a Asa Sul, a Asa Norte e o Eixo Monumental e hoje eu estou aqui um pouquinho acima da cabine do nosso avião gravando aqui nessa ponte maravilhosa para vocês. O nome dessa ponte é JK em homenagem ao nosso então presidente da época, Juscelino Kubitschek. Você quer conhecer a história dessa ponte? Então roda a vinheta e simbora para o projeto Brasília 60 anos. Surgiu a mais fantástica cidade, Brasília capital da esperança. Meus amores, sejam bem-vindos ao projeto Brasília 60 anos. Todo mundo que acompanhou meus vídeos anteriores já está sabendo que dia 21 do 4 de 2020, Brasília completou 60 anos. E claro, eu, Thiago Maciel, verdinho do YouTube, não poderia deixar essa data tão especial passar em branco. E por isso que eu estou aqui gravando os melhores pontos turísticos da minha amada capital. Eu sou brasiliense com muito orgulho. Bom, vamos lá! Eu vou contar para vocês as melhores curiosidades dessa ponte. O que será? Querem saber? Vocês estão vendo esses arcos aqui? Vocês sabiam que eles têm formato de pedra quicando na água? Isso! Sabe aquela brincadeira que todo mundo já fez quando era criança, quando ia no lago? Joga pedra para ver se ela fica quicando na água? Então, esses arcos têm um formato de pedra quicando na água. Eu acho isso muito interessante. E as obras dessa ponte foram iniciadas no ano 2000. E a inauguração foi no dia 15 de 12 de 2002. O comprimento dessa ponte é de 1.200 metros. A altura é de 62 metros. E os arquitetos foram Alexandre Chan e Mário Vila Verde. Essa ponte custou 160 milhões. E o muito interessante dessa ponte é porque ela tem monitoramento eletrônico de segurança. Que monitores são esses? São 51 sensores acoplados aos 48 cabos de sustentação e 3 sensores no topo, um em cada arco. E a noite, para embelezar essa ponte tão linda, ela tem 164 refletores para reoçar esses arcos maravilhosos. Essa ponte recebeu vários prêmios. E o principal que eu posso dizer para vocês foi o prêmio Ponte Mais Bela do Mundo. E aí? Gostou das curiosidades? Muito interessante, né? Então, sem blá blá blá, sem mimimi, vamos explorar. Fiquem aí no vídeo e venham comigo conhecer a ponte JK em homenagem ao nosso presidente Juscelino Kubitschek. Venham, venham, vamos lá? Gente, ó, esse aqui é o Lago Paranuá. O lago mais importante de Brasília. E a ponte JK fica bem em cima desse lago incrível. E eu estou indo lá agora mostrar essa ponte linda, linda, linda para vocês. Vamos ver aqui os arcos, ó. Ela tem três arcos que eu contei a história aí para vocês. É como se fosse a pedra quicando na água. Arco 1. Arco 2. E o arco 3. Então, agora eu vou lá mostrar essa ponte maravilhosa para vocês. Vamos lá? Aqui embaixo tem um pier com um restaurante japonês. E aí aqui tem um playground para a garotada brincar ali, ó. Na margem do lago. E a ponte fica bem aqui. Vamos lá explorar? Olha, gente, lembra os monitores de segurança que eu falei para vocês? A central fica bem aqui, ó, abaixo da ponte. Como sempre os vândalos, né? Os pichadores aí, os bandidos estragando tudo. Mas, enfim. Ó, essa aqui é a central de monitoração da ponte JK. Fica bem aqui abaixo dos pés dela. Então, eu vou lá mostrar para vocês. Simbora! E vocês estão pensando que vida de youtuber é fácil? Olha o tanto que eu vou ter que caminhar aqui pela passarela na lateral até chegar lá no arco que eu quero mostrar para vocês. Ó, aqui nós temos a pista e eu vou ter que caminhar isso aqui tudinho. Vamos embora? Perna para que te quero? Olha só, galera, já cheguei aqui no primeiro arco. Olha que lindo! E vamos caminhando aqui, explorando essa ponte JK. Aqui fica a passarela para pedestres. Olha que lindo o arco aqui, ó. Ali na frente fica o segundo arco. E eu vou mostrar aqui para vocês a visão que a gente tem daqui de cima do lago. Esse aqui é o Lago Paranuá de Brasília. Aqui o pessoal faz stand-up paddle, nada. Passeio de lancha também. Muito lindo! Olha, esse aqui... Esse aqui é o Lago Sul. Uma mansão aí, ó. É 5 milhões, 10 milhões. Esse aí é um bairro muito nobre aqui em Brasília. Olha, fica as margens do nosso Lago Paranuá. Ele tem tom de esmeralda. Lindo! A cor dos meus olhos. Ah, adoro! Então, vamos continuar explorando aí essa ponte maravilhosa. Continue aí no vídeo que eu vou mostrar os outros arcos, tá? Meus amores, aqui nós temos o segundo arco. E sabe o que eu acho bem interessante? É o desenho que ela fica ali na água, ó. A sombra dela na água faz um desenho incrível. Olha ali. Passei pelo primeiro já. E esse aqui é o segundo arco. Que vai passando em volta da pista. Agora falta só mais um arco. Pernas pra que te quero. Uh! Que calor, gente! Pensa numa pessoa que andou pra gravar pra vocês, viu? Mas, enfim, cheguei aqui pra completar o percurso do terceiro arco. Olha que lindo! Esse aqui é o terceiro arco. Com a sombra projetada ali também, que eu acho um charme pra vocês. E também... Olha que lindo ali. Ó, isso aqui que eu tô dando zoom... É uma outra ponte que tem aqui, ó. E o nome dela é Costa e Silva. Fica aqui também do lado da... Do lado da ponte do JK. Fica aqui ao ladinho dela. E esse aqui é o terceiro e último arco. Olha que lindo! Muito bem feito! Foi uma obra muito complexa. Não é à toa que foi a ponte mais linda do mundo aí, premiada, né? Olha que lindo! Foi uma obra muito complexa! E aí, olha que lindo! Bom, meus amores, eu já estou aqui assistindo pela ponte e claro que essa pista também tem muitas curiosidades legais que eu vou passar para vocês rapidinho. Essa pista aqui tem 24 metros de comprimento e tem duas pistas, uma para ir, uma para voltar, tem duas passarelas, uma de cada lateral para os pedestres e o tráfico de carros aqui nessa pista é de 140 mil veículos por dia e essa ponte, ela interliga o Lago Sul, Paranoá e São Sebastião. São bairros e cidades que ficam aqui em torno da ponte e essa ponte interliga esses bairros e essas cidades para o centro de Brasília. Bom, meus amores, eu vou finalizando o vídeo por aqui e hoje eu fiquei muito feliz em ter mostrado para vocês essa ponte que é tão importante para a nossa capital, a ponte JK, Juscelino Kubitschek. Uma ponte que faz parte da história da nossa capital e que faz parte da história do nosso país. Você gostou? Deixa aí embaixo o teu feedback, a tua resenha, fala o que você achou e eu vou colocar um coração bem gostoso aí na tua resenha e lógico, se inscreve, ativa o sininho porque toda segunda-feira às 11 tem mais vídeo aqui e eu vou continuar mostrando tudo aqui na nossa capital para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente! Obrigado! Beijo! Tchau, gente!